Minhas princesas, esse é um horário dos mais difíceis pra mim gravar um vídeo, né? Que é pela manhã, então são 10 horas da manhã, tem uma oficina aqui na parte de baixo da minha casa e tem uma escola no fundo da minha casa, então o barulho é muito grande mas eu precisava trazer essa palavra aqui porque o Senhor ele tocou no meu coração que eu trouxesse e é uma palavra que eu tenho certeza que tu precisa ouvir Eu vou começar aqui pela palavra de Deus que está em Efésios capítulo 4, versículo 26 que nos diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 26 Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira Aí em versículo 27 diz, não deis lugar ao diabo Muitas vezes o crente ele precisa suportar algo que ele não procurou pra ele Ele não procurou pra vida dele, ele não quis se irar, ele não quis se entristecer Mas tem uma passagem onde o Senhor Jesus ele diz assim, toma tua cruz e segue-me A cruz, muitos tem um exemplo de cruz como se fosse um lugar de glória Porque o Senhor Jesus morreu ali e ali derramou o seu sangue e a sua morte trouxe vitória e vida a cada um de nós Mas se a gente for analisar a cruz, ela tem um símbolo de dor e tortura Então quando a gente quer carregar a nossa cruz, como a gente obedece a palavra de Deus E diz assim, toma tua cruz e segue-me Essa palavra, o Senhor Jesus ele não quis dizer que era um símbolo de glória, não Ele quis dizer que a cruz ela representa a renúncia, sabe? Você renunciar a sua vida por Cristo, você renunciar os seus desejos, as suas vontades por Cristo Então, muitas das vezes as vontades da gente, nem sempre é a vontade de Deus Quantas vezes eu não tive vontade de chutar o pau, sabe? De chutar o pau da barraca E dizer, eu vou parar com isso, porque as pessoas, muitas vezes elas enxergam a gente como mulas, né? Ah, é crente, aí pode montar na pessoa e fazer o que quer, porque é crente, né? E quando a palavra de Deus diz que nós devemos suportar O que é o suportar? Que a palavra de Deus quis trazer pra gente é assim, ó Alguém causa uma ferida em você E essa ferida a cada dia ela dói muito, uma mágoa, tá? Uma dor E aí você tem que suportar, suportar aquela pessoa no meio da tua casa, no meio da tua família Por quê? Porque você é crente, né? Suportar os um ao outro Suportar alguém que tá dentro da igreja, que tem te machucado, que tem te pisado E você não pode carregar aquela pessoa no seu coração com mágoa Então você tem que perdoar Como perdoar? Se o perdoar é você esquecer a dor Você esquecer o que aquela pessoa te fez Então isso é carregar a cruz Você se renunciar, renunciar, sabe? As suas mágoas, renunciar à ira, né? Quando diz aqui no versículo 27 Não deslugar o diabo Então a tristeza, a dor, a ira, as decepções Se você for enxergar isso aí A gente acaba dando lugar ao diabo Porque é uma brecha, né? E a Bíblia diz que nós devemos ser sábios Usar a palavra de Deus com sabedoria E dar bom testemunho Então a gente, muitas das vezes a gente se renuncia mesmo A gente se coloca de lado Coloca as nossas vontades de lado Pra que a gente venha fazer a vontade de Deus A gente venha realizar a vontade de Deus na nossa vida Que é bom, perfeito e agradável Sabe quando a palavra de Deus diz assim Combate um bom combate Porque a vida do crente, ele é um combate Ela é um combate, né? Você suportar alguém que te magoou Você perdoar aquela pessoa Orar pra não carregar aquela dor Pra não lembrar daquela dor Orar, estar em santidade O espírito tem que estar mais forte Pra que não dê lugar à carne Porque é através da tua carne Que Satanás trabalha Porque a ira, ela não vem do Espírito Santo A inveja A murmuração Ela não vem do Espírito Santo Isso não vem do Espírito Santo de Deus Então tem que prevalecer na nossa vida É a vontade de Deus É a vontade do Espírito Santo E é muito difícil É muito difícil mesmo Quando você vê alguém que afronta Que te afronta, sabe? Porque você é crente Que tira algo de você Ah, eu vou tirar porque ela é crente Eu vou afrontar ela e ela não vai fazer nada Porque ela é crente Nessa hora que a gente Temos que lembrar Que nós temos um advogado E um juiz Nós temos que lembrar Que existe um Deus Que olha por nós E a palavra de Deus Diz que ele não dorme Que ele vela E nós somos Somos como menina Dos olhos dele O que é a menina dos olhos? É essa bolinha A que fica no meio Bem no meio E que se um cisco pegar A gente fica sem paz Então Deus Ele mostra Que nós somos Para ele Como essa menina Essa menina dos olhos dele Que se alguém tocar Ele fica inquieto É isso que Deus quis dizer Que se alguém te tocar Se alguém te afrontar Ele fica inquieto Ele não vai Ele não vai se manter calmo Enquanto ele não te vê em paz Enquanto ele não vê que você Está verdadeiramente feliz Porque ao contrário O que muitas pessoas pensam Ah, ser crente É ter uma vida infeliz Não é ter uma vida infeliz É você colocar As suas tristezas As suas dores Sabe? As suas murmurações Os seus sentimentos de mágoa Entrega na mão de Deus Entrega na mão de Deus Porque Satanás Porque Satanás Ele usa Satanás Onde ele encontra a brecha Ali ele vai trabalhar Ali ele vai usar aquela pessoa Quantas pessoas na Bíblia Satanás não usou Homens Que eram homens de Deus Né? Homens ungidos de Deus E Satanás usou Satanás encontrou brecha E trabalhou na vida daquela pessoa Mas eu vou dizer uma coisa Para você Nenhuma dessas pessoas Que dão brecha Para Satanás Eles ficam impunes São ungidos São São servos de Deus São Mas eles não vão ficar impunes Porque eles estão agindo Da maneira que Satanás quer Essas pessoas Eles se chamam Secretários de Satanás Eles se chamam Secretários do diabo Porque está fazendo algo Que o diabo quer Não tem vigiado Então hoje existe Muitos crentes Muitas irmãs Magoadas Porque outros Magoaram Mas não foi fazendo A vontade de Deus Não foi fazendo A vontade do Espírito Santo Ainda que venha Abrir a boca E dizer Eu sou um homem de Deus Eu sou uma mulher de Deus Eu faço o que Deus Me manda Mas a Bíblia diz Que a ação do Espírito Ela é discernida Pelo outro Espírito Pelo próprio Espírito de Deus Ela discernia aquilo ali Então mesmo a gente Vendo que aquela pessoa Ele está agindo Da maneira que não é Da vontade de Deus Nós temos que colocar Diante do Senhor Esta causa Nós temos que colocar Diante de Deus O nosso coração Porque isso pode nos levar Para o inferno Se a gente for agir Conforme o que vem Na nossa mente Sabe Alguém me magoou Não vai ficar assim Alguém me entristeceu Eu não vou deixar barato E nós não podemos agir Dessa forma Por isso que nós somos Chamados cristãos Porque nós somos Como Cristo A Bíblia diz Que nós devemos Ser imitadores De Cristo E o que que Cristo fez Aqueles que lhe afrontou Ele orou O que que Cristo fez Com aqueles que Lhe magoou Ele entregou ao Pai É a mesma coisa Que nós devemos fazer Entrega ao Pai Entrega na mão dele Porque ele sabe Como agir E ele conhece O teu coração E ele conhece A tua mágoa A vida de crente Não é uma vida fácil A vida de um cristão Ela é uma eterna batalha De muitas vitórias Muitas vitórias mesmo A Bíblia fala Que quanto maior A batalha for Bem maior será a vitória Então a nossa vida Ela é assim Mas ainda Que tu não veja Essa vitória Aqui completa Diz na palavra de Deus Que aquela Que nos espera Lá no alto Ela é bem maior Do que você Possa comparar Imaginar Sonhar Ninguém Pode comparar Algo que está Nessa terra Como a glória Que nos espera Então o que eu tenho Pra te dizer Fica firme no Senhor Fica firme Ainda que tu pense Assim Irmã Você não sabe O que eu tenho passado Você não sabe As afrontas Que eu tenho Enfrentado Dentro do meu lar Eu não sei Mas o Jesus Que está me usando Agora Ele conhece As afrontas Que tem vindo Sobre a tua vida Ele conhece Esse mar Essa tempestade Que tem se levantado Contra ti Dentro do teu lar Ele conhece Ele conhece Cada um Dos que tem sido Usado pelo diabo Muitas das vezes Até dentro da própria igreja Mas ele conhece Ele sabe Então entrega Na mão de Deus Não deixa Que isso Venha manchar Tuas vestes A Bíblia diz Que em todo o tempo Seja alvas As tuas vestes Então não permita Ora a Deus Entrega na mão de Deus Busca a Deus Jejua Te consagra Pra que a tua vida De santificação Seja uma vida plena Quando nós Nos santificamos O espírito Se torna forte E a carne Ela começa A ser abatida Então a gente Não vai agir Conforme a carne E a gente Vai aprender A suportar Aquela paciência Que muitas das vezes Tu fica dizendo Senhor Me dá paciência Me dá força Isso se chama Suportar Deus Ele há de fazer Você suportar As afrontas Do diabo Contra a tua vida Deus vai fazer Ele vai te dar vitória Porque o Senhor É que te sustenta Você já ouviu falar Da rocha forte É Jesus Você já ouviu falar Do abrigo seguro É Jesus Você já ouviu falar Do porto seguro Onde tu pode ali Ancorar o teu barquinho É Jesus Pois entrega tudo Na mão dele E fica firme Fica firme Fica firme no Senhor Porque ele é contigo E assim eu termino Este vídeo hoje Para honra e glória Do Senhor Jesus te ama Jesus te ama Muito E ele conhece O teu coração Tu és valoroso Tu és valorosa Fica firme Fica firme Fica firme